Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Rose da Elegância e Costuras e hoje eu vou fazer mais um vídeo falando sobre biquínis, né? O verão tá chegando, então, a demanda tá aumentando, a procura tá aumentando aqui na loja, né? E hoje eu tenho um busto que pediram pra que a gente ajustasse. Ele é um biquíni onde ele tem um acabamento com flu-flu, é uma máquina específica, né, de flu-flu, com acabamento trançadinho, né, aquele zigue-zague. O que a pessoa precisa? Que a gente ajuste pra que fique mais curtininha, né, mais justinho, menorzinho no busto, né? Ela trouxe um modelo, o modelo é esse aqui, tá? Já é um acabamento mais natural, é um acabamento com uma máquina galoneira, né, um curtininha, mas você vê que ele é bem menorzinho do que o que ela trouxe pra gente ajustar, tá vendo? O que que acontece? Nesse caso aqui, nós não conseguimos mais fazer esse acabamento, tá? Esse acabamento aqui, ela vai perder e vai ficar no acabamento do que ela trouxe mesmo, que é o acabamento de galoneira, tá? É possível fazer dentro da limitação do biquíni, a alça fica embutida, tá vendo? Ela vai continuar embutida como o da amostra, né? Deixa eu tirar aqui pra não fazer confusão. Ó, então o acabamento vai ficar assim, tá? É possível fazer mediante a uma avaliação e dentro da limitação do modelo do biquíni pra que não deforme o biquíni, né? Afinal, é uma malha e malha é bem chatinha de trabalhar, é um tecido que demanda uma atenção maior pra que não ocorra nenhum franzido, alguma coisa assim. A calcinha, ela não trouxe modelo, né? Então, ela na verdade falou, pode fazer uma virada e marcamos aqui na hora. Quando a cliente pede pra fazer uma marcação que ela mesma pede, não traz um modelo ou a gente não marca na pessoa, a elegância, ela não dá garantias, porque a gente não consegue visualizar o resultado final, né? Consegue ter uma ideia, mas como isso vai ficar no corpo da pessoa, é difícil dizer, né? E biquíni é mais difícil você marcar no corpo. Como ela já tinha um, ela falou, não, pode virar, não tem problema algum, eu me responsabilizo. Então, nesse caso aqui, nós vamos estreitar toda a cava, cavalo, frente e costa do biquíni, tá vendo? Ó, ela pediu pra gente diminuir uma dobra, uma virada de cada lado a partir daqui de cima, tá? Então, aqui também diminui um pouco, a gente faz todo esse acabamento do cos, tanto aqui quanto aqui, diminuindo e fazendo o acabamento todo embutido na máquina galoneira. Assim, ela vai ter um biquíni mais estreito, tá bom? Alguns dos trabalhos que a gente faz com o biquíni e todo tipo de ajuste de biquíni é possível fazer, mediante uma avaliação pra ver se o tecido não vai reagir ou se colocar bojo também, mediante a avaliação, tá bom? Obrigada, tchau, tchau! Tchau, tchau!